Muito bem, iniciando mais um direto da redação de hoje, olha só, você que está acompanhando nossa programação, fique ligado no nosso site webcidade.com porque tem muita notícia e muito vídeo novo lá pra vocês, tá bom? Pra iniciar hoje vamos começar falando a respeito do adolescente que esfaqueou um colega de escola lá em Belém. Olha só, o adolescente que esfaqueou o colega será internado como medida socioeducativa determinada pelo magistrado Antônio Cláudio, titular da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoraci. O caso ocorreu em março desse ano na escola estadual Palmeira Gabriel, localizada ali em Belém. Na decisão foi definido a internação em estabelecimento competente pela tentativa de homicídio contra outro aluno, além das medidas de proteção para o adolescente e para sua família, visando cumprir mandamento constitucional da proteção integral. O adolescente permanecerá dando continuidade aos atendimentos psicológicos necessários visando a aplicação integral do Estatuto da Criança e do Adolescente em vigor. Muito bem, continuando com mais informações por aqui, vamos falar a respeito da economia Onde o dólar fechou o dia de ontem em R$ 4,88, menor cotação em 11 meses O dólar comercial caiu 0,72% na segunda-feira, dia 15 e encerrou o dia cotado a R$ 4,88, no menor valor desde o dia 7 de junho de 2022, quando fechou em R$ 4,87. A atração de dólares é influenciada principalmente pela taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano, o que deixa o país com juros real maior do que grande parte das economias emergentes do planeta. Além disso, o fim do ciclo da alta de juros nos Estados Unidos e o avanço de medidas de controle de gastos públicos como objetivo de arcabouço fiscal, que pode ser votado essa semana na Câmara dos Deputados, influenciam favoravelmente na queda do dólar frente ao real no mercado de câmbio. Já o Ibovespa, principal índice de Bolsa de Valores Brasileiras, fechou o pregão em alta de 0,52%, é a oitava alta consecutiva. O dólar comercial e a cotação utilizada como referência em transações de comércio exterior, de mercadorias e serviços envolvendo empresas, instituições financeiros e governo. Já o dólar turismo, que é a cotação utilizada por quem quer viajar ou fazer compras no exterior, fechou o dia cotado a pouco mais de R$ 5,00, sem incluir taxas como imposto sobre operações financeiras. A Agência Brasil passou a publicar matéria sobre o fechamento do mercado financeiro apenas em dias extraordinários. A cotação do dólar é ao nível da Bolsa de Valores que não são mais informados diariamente. Muito bem, para encerrar o direto da redação de hoje, vamos falar a respeito da vacina contra a gripe aqui em Canaos Carajás, que foi ampliada para a população, tá bom? A Prefeitura de Canaos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacina contra a influenza já está disponível no município para toda a população com idade superior a seis meses de idade. A decisão foi tomada tendo como base a nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde, que garante a ampliação da campanha. Vale ressaltar, no entanto, que mesmo com a ampliação, ainda há prioridade na vacina para os grupos de risco. São eles crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, mulheres de resguardo e idosos e trabalhadores da saúde. A vacina contra o vírus da gripe e influenza já está disponível em qualquer UBS da zona rural ou zona urbana, das oito às dezoito horas. É necessário levar o RG ou CNH original e cartão de vacinação. Recomenda-se chegar com 30 minutos de antecedência ao horário desejado para o atendimento. Muito bem, esse foi o Direto da Redação de hoje. Essas e outras informações você acompanha nos sites Portal Canaã, G1 Pará, Sistema Floresta e, claro, no nosso site webcidade.com. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto